Oi, estou eu aqui tentando fazer fisioterapia mais uma vez. Eu quero partilhar com você um pensamento, uma reflexão, que é a seguinte. Eu acredito que nós temos que participar da história, da história como um todo, né? Da história da humanidade, da história do país, da história da nossa cidade, da história da nossa igreja, da história da nossa família, da nossa história. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos cidadãos aqui desse mundo, né? E somos embaixadores de Cristo para fazer a diferença. Por que eu estou dizendo tudo isso? Outro dia eu postei um vídeo falando sobre a minha posição e sobre o meu entendimento quanto à questão, quanto à realidade que a gente está vivendo no país. Eu acredito que nós temos que fazer parte, sim, porque Deus nos chamou para ser luz, para ser sal. Não é fazer parte para entrar para a maactaia. Não é fazer parte para se corromper, porque isso aqui, essa carne, ela é altamente corrompível, corrompível. As coisas nos fascinam, nos olhos, né? Por isso o Senhor diz que de tudo que der, guarda os seus olhos, guarda o seu coração. Porque onde está o seu coração, está o seu tesouro. No dia que eu gravei, eu não retiro nada do que eu disse. No dia que eu gravei, eu estava cansada, estava no som de lascar. Tinha acabado de ouvir muita baboseira, muita baboseira. E gravei, eu falei, com a ênfase, com a veemência, que me é natural. E que eu tenho pedido a Deus para tratar em mim. Essa veemência, essa visceralidade. Mas não retiro nada do que eu disse. Poderia ter dito de outra forma. Mas o conteúdo continua o mesmo. Nós vemos grandes homens de Deus fazendo parte da história. Não só no individual, mas fazendo parte em questões mais abrangentes. Está aí o pastor Martin Luther King. Ele pode citar vários outros. Eu esqueci o nome agora daquele que compôs Maravilhosa Graça. E a história dele é tremenda, porque ele era um traficante de escravos. E ele se converte. Ele tem um encontro com Cristo. E ele continua traficando escravos. Só que, de uma maneira mais generosa, tratando melhor o escravo, o ser humano. Até que caia a ficha de que aquilo ali não era como vender batatas. Não era um negócio qualquer que ele pudesse continuar praticando. Não era um comércio qualquer. Aqueles eram seres humanos. E ele se tornou um dos grandes abolicionistas. Uma das pessoas que lutou para isso. Então, quando eu falo da igreja, quando eu falo da igreja verdadeira, quando eu falo de nós, cristãos, participarmos da história, é sentendo o discernimento daquilo que é a vontade do Senhor. Daquilo que é a vontade do Pai para essa sociedade, para essa geração. E colaborar para que isso aconteça. Não é a gente se deixar enganar pela mídia manipuladora. Não é a gente se deixar enganar por um monte de salafrário que se diz cristão. Não, mas ele é pastor. Não, mas ele não quer saber quem ele é. Pelos frutos você conhece a árvore. E isso serve para aquele que se diz cristão como aquele que não se diz cristão. Porque tem muita gente que não é cristã, mas é um ótimo profissional, seja na política, seja em qualquer área. São pessoas íntegras. E é atrás disso, ou visando isso, que a gente olha, visando isso, que a gente procura andar. Não, mas tem crente, só pode votar em crente. Por quê? Se o crente que estiver lá não é crente, só tiver fachada de crente e for um salafrário. E se o cara que está do lado, com a pessoa íntegra, um profissional sério, Aquele que se preocupa com a sociedade. Deus tem seus mistérios. Deus tem a graça de Deus. Quem somos nós? Cadê o sábio para discutir com Deus? Quem é o sábio? Quem é o inquiridor desse século? Que vai discutir com Deus como é que ele vai fazer, como é que ele vai agir. Sabe? É uma questão de tudo de bom senso. De ter o mínimo de raciocínio para não ser teleguiado. Ter o mínimo de raciocínio e capacidade de observação para ver o que está acontecendo à volta. Para ver como se está denegrindo o país, como se está em todas as esferas. Qualquer coisa que aconteça chove, a culpa é da Dilma. Não chove, a culpa é da Dilma também. Gente, isso é muito pequeno, isso é muito mesquinho. Sabe? É uma questão de parar e observar quem são aqueles que estão envenenando, quais são os interesses. Tantos vídeos, eu evito postar, eu já falei isso, evito postar, evito comentar, mas a gente está num momento assim tão decisivo, sabe? Não dá para ficar sem se expressar, sem botar aqui a carinha, a mostra, sem dizer aqui viemos, aqui viemos. Nós somos embaixadores de Cristo, nós pregamos o amor, nós queremos que as pessoas sejam abençoadas. Mas estamos defendendo pessoas e políticas e gestos e atitudes que não condizem com isso. Como é que pode? Como é que a gente bota a cabeça no travesseiro? É só uma reflexão, sabe? Porque, ao mesmo tempo que eu sei claramente qual é o meu chamado em Cristo, e que é para anunciar a palavra, e que não é para me envolver diretamente com isso. Porque Deus conhece a minha carne melhor do que eu, o que eu tenho que fazer é obedecer. Mas, ao mesmo tempo, eu estou obedecendo a palavra e eu estou anunciando a Cristo, quando eu digo aqui, que faz parte da nossa postura humana e da nossa postura cristã, abençoar outras pessoas, seja quem for abençoador. Ah, mas ele é ateu, ah, mas ele é espírita, ah, mas não importa, está abençoando vidas. A salvação é algo particular entre ele e Deus, a gente já sabe disso. Mas, em termos de abençoar, uma vez eu escutei há muitos anos atrás, antes do pastor Antônio Carlos ter as atividades que ele tem hoje, sociais, logo que eu me converti, ele tinha um programa na televisão, e eu gravei e transcrevi uma mensagem dele, em que ele dizia que, em um determinado momento, lá na passagem, ele dizia assim, as obras, a caridade, ela tem o seu fim aqui. Tem uma pessoa com fome e tem alguém que dá comida para ela. Ótimo, porque aquela pessoa está com fome. Mas isso não contribui em nada para a vida eterna, para a salvação. Mas que ótimo que ela levanta e dá comida, porque tem muitos salvos que não levantam e não dão comida, e ainda por cima condenam aquele que dá. É isso que não dá para entender. Então, se a gente está vendo que está tendo um trabalho social, porque a classe média é média, é medíocre. Entendeu? A classe média, Max já explicava bem sobre isso, a classe média, ela fica puxando o ovo, desculpa, fica puxando o saco, e ia falar babando o ovo, né? Fica puxando o saco daquele que está acima, que pisa na cabeça, né? A classe média é assim, fica puxando o saco. Não, porque eu conheço o fulano de tal, eu não sei o quê, mas é massacrada. e não olha para quem está abaixo, porque ela sabe que ela está numa linha muito tênue, conforme os interesses dos que estão acima, ela está numa linha muito tênue, para baixar, para cair. Então, o que ela faz? Ela não quer que o outro seja abençoado. Essa é a classe média. Mas nós, independente da classe social a que pertencemos, não podemos agir assim. Sejamos ricos, sejamos classe média, sejamos pobre, nós não fomos chamados para precisar de ninguém. Nós fomos chamados para viver em amor, e para abençoar, e para colaborar com aquele que abençoa, e para orar pelas autoridades constituídas. E como eu falei no outro vídeo, ninguém mais legítimo, autoridade mais ilegítima, legitimada por Deus, do que essa mulher que está aí. Ela foi eleita com a maioria dos votos, já tentaram tirá-la quatro vezes, e não conseguem. Será que a igreja não consegue botar a mão na consciência, e ver que o seu papel é orar e abençoar? Foi para isso que o Senhor nos chamou. Ora para que tenha paz. Ora para que vá bem. Ora para que prospere o país, prospere a sociedade, prospere aqueles mais desfavorecidos. Mais uma tentativa de golpe, que não vai dar em nada. Mas a reflexão aqui, não é bem sobre o golpe, ou não o golpe, a reflexão aqui é sobre a nossa posição, sabe? Que não dá para a gente, a gente ver tudo o que acontece nessa sociedade, a gente vê como as pessoas estão vivendo, sobrevivendo, como a classe média está cada vez mais mesquinha, emitida a besta, porque nunca se foi tanto a Disney. isso é muito triste, muito triste, quer dizer, eu vou, você nem presta atenção, que você está indo à Disney, exatamente por causa desse inverno, que possibilitou isso, que o pessoal ia dizer. Para mim, por acaso, a coisa é execrava, mas tudo bem, gosto é gosto. Agora, eu não vou querer que o outro tenha um alimento, que receba uma caixa, uma caixa d'água, não, um poço d'água, que não tem a sua moradia. Que cristãos somos nós? Que gostamos de ver pessoas passando fome? Que gostamos de ver pessoas sendo maltratadas nos pinesídeos? São seres humanos amados por Deus, tanto foi quanto eu e você. São seres humanos, porque Jesus morreu. Como é que um cristão pode ser a favor da pena de morte? Eu conheci um pastor, assim que eu entrei na igreja, ele, comecei a frequentar, ele defendia a pena de morte. Aquilo, ele não disse, mas ficou, aí eu escrevi uma carta pra ele. Só que eu dei antes do culto começar. E o culto começou, e o homem só falou de amor, só falou de graça. quando terminou o culto, quando terminou o culto, eu fui lá pedir a carta de volta. Eu falei, me devolvo a carta. Me perdoa por ter pensado isso, escrito isso. Aí ele ficou intrigado, eu não me conhecia, me ficou intrigado. Tá bom, eu te perdoa, mas o que você disse? eu falei, eu disse na carta, que eu acreditava que o senhor estava defendendo a pena de morte, mas depois de ouvir essa mensagem, eu, o senhor não pode, o senhor não pode defender a pena de morte, não tem lógica. Ele falou pra mim, não, mas eu defendo. Eu defendo, sim. Eu falei, então fica com a carta pro senhor ler. Então fica com a carta aí. E eu falei, eu vou orar. Que Deus não tem duas verdades. Ele vai ter que trazer Luís. E a verdade vai se estabelecer. Ou ele vai me mostrar que o senhor está certo, ou ele vai mostrar que eu estou certo. Na verdade, eu sou eu, não sou o senhor, não é o senhor, é a palavra. E uma semana depois, ele de culto, falou, mas antes ele me chamou, nesse dia ele me chamou no canto, falou, não, porque tem muitos pastores que morrem, porque tem muitos irmãos que morrem. Eu falei, olha, pastor, isso foi no comecinho de 2000, bem no comecinho mesmo. Falei, olha, meu pai foi assassinado agora no final de 99. Em dezembro de 99. O senhor não vai ter alegação. Esse discurso não vai me convencer. Porque eu tive uma experiência com o meu senhor, dizendo que era para perdoar. Se é para perdoar, eu não posso defender apenas morte. O homem foi preso, foi julgado, foi. Respondeu segundo a lei dos homens. Mas segundo a lei de Deus, ele está liberado. O meu coração, ele está liberado. Isso nunca me pesou no coração. A morte do papai nunca foi um peso para mim, porque eu experimentei o perdão. Estou dizendo isso agora para você. Na época, era muito recente. Eu falei, aí eu falei, vou orar e tal. Uma semana depois, uns 15 dias depois, o discurso, ele falou que Deus tinha falado com ele, que ele meditou, que ele orou, que ele não sei o quê, que Deus tinha falado para ele. E eu fiquei quietinha no meu canto, mas fiquei tão feliz, porque eu falei, Jesus, tu só tem uma verdade. Não pode ter uma verdade para ele, não é verdade para mim. A verdade é uma só. E eu não creio. Ah, mas o cara é um fascínio. É, então vamos orar por ele. Paulo, também era uma peste. Paulo. Aposto, Paulo. Aposto. Era uma peste. Mas Estêvão orou por ele. Não tem justificativo aqui, Deus. Para a gente, como igreja, como cidadão, né, e como igreja, não ter uma postura de abençoar, de querer o bem, de promover o bem, de abençoar quem está abençoando. Né? Se fala muito isso sobre o trabalho missionário. Você não pode ir, abençoa quem vai. Que, aliás, é uma maneira muito boa de lavar a consciência da gente, né? Não, eu já patrocino, eu não preciso fazer nada. Mentira, tem que fazer sim. Tem que fazer sim. Porque o trabalho missionário não é só lá longe, não. É aqui. É aqui mesmo. Aqui, quando você defende a pena de morte. É aqui, quando você vê um garoto desse na rua roubando, e diz, bate mesmo, pega, arrebenta. E quando você agora vê um desfavorecido, você vê um fedido, como disse o cara lá no prédio, né? Que, de onde vai construir os espigões, que eu falei no outro vídeo, você diz, não, eu não quero ficar perto de gente fedida. Ou como disseram da, 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 da minha amiga que trabalhava aqui comigo, que trabalhou aqui, empregada doméstica, na universidade. O que que é isso? E na época, que, que isso, foi um comentário, quer dizer, não dela, mas falaram, né? Aí, teve um vídeo que circulou muito na internet, dizendo que, a mulher chorando, até na época das eleições, a mulher chorando, porque, ouviu a outra dizendo, que o filho tinha que chegar em casa, tomar cinco banhos, a poder tirar o cheiro daquele, daquele fedido, que estava do lado dele. Isso não é postura, de igreja. Isso não é postura, de quem tem amor, a vida, ao ser humano. Sabe? Essa reflexão, é pra dizer o seguinte, não dá pra gente ficar calado, não dá pra gente usar as armas do inimigo. Nunca. A gente nunca usa a arma do inimigo. A estratégia que a gente tem que usar, é a estratégia que Deus dá. Né? Isso a gente tem muita coisa pra aprender, com os nossos irmãos do Oriente. Isso a gente tem muito que aprender com o Gandhi. Né? Mas as armas do inimigo, que aí, fica inimigo falando com o inimigo. E não é o nosso caso, a gente é embaixador de Cristo. É Cristo, vencendo o inimigo. E o que que ele fala? Pagar o mal, com o bem. Abençoa quem te persegue. Perdoa aquele que te maldiz. Ora por ele. Dá o copo d'água pra ele, quando ele tiver sede. Dá a comida pra ele, quando ele tiver fome. É esse discurso, que agora, a gente, que, a gente tem, é, partilhado, essa mensagem da cruz, que a gente tem partilhado, que chegou a hora, da gente ver se é discurso, ou se é prática. É agora. Chegou a hora. Tem horas, que a gente tem que se pronunciar, e decidir muito bem, qual é a nossa posição. Ou a gente tá do lado do amor, tá do lado da vida, ou, só pra mim, só pra mim, só pra mim, o mundo é assim. Isso não é postura de igreja. Pensa nisso. E em mais, o senhor nos esclarecerá. Tchau.